Juliano, bom dia, sou o Reginaldo Decares, do Tati Esportes. Primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar com você, seja bem-vindo a Ribeirão Preto, já está há um bom tempo. E o Adalberto Batista disse que esse primeiro momento seu no Botafogo seria de ambientação, conhecer os atletas, conhecer o clube. Já com essa ambientação, estamos aí próximo à janela de transferências para ser aberta agora no dia 10 de julho. Queria que você falasse dessa sua chegada no Botafogo, o que você observou em todo esse momento em relação à abertura de transferências. Falava-se muito no Botafogo, antes dessas quatro vitórias consecutivas, que o Botafogo precisava muito de contratações que o time com certeza seria rebaixado. Isso era a palavra de torcedores, de imprensa. E o Botafogo reverteu toda a situação com o mesmo elenco. Foram quatro vitórias seguidas. Então, o que você poderia falar sobre toda essa situação e se o Botafogo ainda necessita de contratações? Bom dia, bom dia, Reginaldo. Obrigado pela pergunta. Na verdade, estou completando hoje 50 dias, só confirmando a expectativa que eu tinha. De um clube que é muito profissional, clube organizado. Estou me sentindo de verdade em casa, fui muito bem recebido. Eu estou muito, muito, muito feliz mesmo nesses 50 dias e eu tenho certeza que por muito tempo eu vou ser feliz aqui. Como você disse, todo mundo estava falando de contratação, mas a janela está fechada e ela só vai abrir dia 10. O que a gente vem batendo na tecla é que a gente está em uma competição muito igual. Vocês veem o equilíbrio da competição. A gente estava sete jogos sem vencer, mas a performance estava acontecendo. Os resultados não estavam vindo, mas estava tendo performance. Agora nós estamos a quatro jogos, quatro vitórias consecutivas. Eu acho que é fruto do trabalho, fruto do dia a dia. A comissão técnica está de parabéns, de verdade. O que mudou? Nada. Eles continuaram trabalhando. O trabalho do Paulo é ótimo, acredita no processo e esse processo está começando a ter vitórias. Isso não quer dizer que a gente não vai perder mais, que estava tudo errado quando a gente estava com sete jogos sem ganhar e agora que está tudo certo com quatro vitórias consecutivas. E aí eu posso falar que o Adalberto deixou muito claro nisso, ele acredita no processo. Existe um processo aqui dentro do Botafogo, potencializado demais no dia a dia. O elenco, aproveitar para parabenizá-los, que é muito profissional, muito profissional. É um elenco resiliente. Você vê nessa dificuldade que estávamos, na tabela, e a gente continua trabalhando, quieto. Acho que é continuar com os pés no chão, é continuar acreditando no processo, potencializando o dia a dia. E a gente não pode pensar em resultado imediato, a gente tem que pensar em um resultado a médio prazo. O campeonato da Série B tem que ser pensado rodada a rodada. É isso que a gente vem fazendo. O Paulo é muito estrategista, é um treinador que respeita demais o adversário, tem explorado o adversário nos seus pontos fracos e atento nos pontos fortes. E eu acho que esse é o segredo dessa equipe ter dado essa volta por cima. Então, de verdade, a janela dia 10, a gente continua com o mesmo planejamento. A gente está atento no mercado para trazer peças pontuais. Nós não vamos enchar o elenco. As nossas carências continuam sendo as mesmas. E a gente está atento no mercado, a janela abrindo. Com certeza vão chegar alguns atletas. Juliano, bom dia. Pegando um gancho do que você falou sobre o planejamento para a janela de transferências, antes de você chegar, o Botafogo tinha traçado um plano e montou um elenco para o Campeonato Paulista, que também já jogaria a Série B. Houveram algumas baixas nesse meio tempo. O Botafogo perdeu jogadores como o Thiago Alves, que foi uma aposta que acabou não se concretizando. O Lucas Cardoso, que jogava pelos lados do Campo e acabou indo embora. O Leandro Maciel machucou. Agora o Robinho também se lesionou. O Toró está em final de contrato. Queria também que você pudesse falar sobre a situação dele. E as demandas do Botafogo, elas vêm aumentando, com a lesão do Robinho. O Matheus Barbosa vai voltar, mas vai ficar um período sem poder atuar. E o elenco do Botafogo, a gente costuma dizer que ele tem o cobertor curto, ele tem qualidade, mas faltam peças. Por exemplo, no sábado, o Paulo vai ter que quebrar a cabeça para montar um bom time para enfrentar o esporte. Quantas peças o Botafogo busca no mercado hoje? A prioridade continua sendo o setor ofensivo. E queria que você falasse também sobre a situação do Toró. Ótima a sua pergunta, porque talvez seja a semana mais desafiadora do Botafogo no ano. A gente tem essas perdas, e perdas por cartões, lesão. O Paulo vai ter que trabalhar muito mesmo e vai ser muito desafiador. Então, esse não é nem um convite, é uma convocação ao nosso torcedor. Nós vamos precisar demais da nossa torcida no sábado. O campeonato hiper equilibrado. Nenhuma equipe conseguiu cinco vitórias consecutivas. Só duas equipes com quatro, que hoje é o Botafogo e o Operário, que tinha quatro vitórias consecutivas. A gente tem a oportunidade de ir para a quinta, mas isso não é garantia nenhuma, porque a gente vem de quatro vitórias que a gente vai ganhar o próximo jogo. Ainda mais com todos esses desafios que a gente tem para este jogo específico. Então, assim, o torcedor, ele é fundamental, fundamental. Vai ser um grande jogo, uma grande equipe que a gente vai enfrentar, e nós temos a oportunidade de dar mais um passinho. Então, é uma convocação do nosso torcedor, eu tenho certeza que vai corresponder, vai nos apoiar do início ao fim, continuar tendo paciência. Nós não viramos um time espetacular do dia para a noite, então, vou voltar nas minhas palavras, na minha apresentação, que a gente ia entregar uma equipe competitiva. Isso não teve um jogo que o Botafogo não foi. A gente teve um resultado muito ruim contra o Goiás, o resultado, mas mesmo assim, nós nos entregamos, nós fomos competitivos, e a gente vem fazendo isso, e hoje a gente está colhendo frutos. Então, assim, o torcedor, nesse momento, é fundamental. Obrigado pela pergunta, por aproveitar para convocá-los. Em relação ao Toró, a gente está conversando, o Toró é emprestado, o Toró pertence ao Panathinaikos, então, a gente tem o interesse que ele permaneça, já está adaptado, e a gente, mais ainda, não temos uma definição, porque não temos o retorno ainda do clube de origem. A outra pergunta? A prioridade é o setor ofensivo, sim, a gente não tem um número específico. Lembrando que a janela abre dia 10, mas ela só vai fechar dia 2 de setembro. Então, nós temos que ter muita tranquilidade, não podemos nos precipitar, porque a gente não é o orçamento, longe de ser um dos grandes orçamentos da competição, e a gente tem que ser muito assertivo, pontual, e daqui a pouco tem oportunidades que a gente acaba trazendo um e perder uma outra oportunidade de trazê-lo, porque isso já tem o espaço preenchido com o atleta. Então, a gente vai trazer, vai apresentar jogadores no início da janela, mas a gente ainda vai estar atento até o fim da janela. Bom dia. Bom dia. Aproveitar para falar, mas esse é justamente o momento em que todos os clubes procuram jogadores para reforçar as suas equipes. Então, eu queria saber mais detalhes sobre essa pesquisa, se ela já está sendo feita, como está sendo esse radar. e é a última chance, digamos assim, de você fazer um elenco que vai decidir se vai subir, se vai ficar no meio da tabela. Então, existe uma urgência também. Com certeza. A gente tem, nós somos um elenco muito enxuto, e desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, a gente já está monitorando o mercado. O que eu, esse diagnóstico e esse entendimento que acho que a gente tem que ter uma clareza do que nós queremos, esses 50 dias eu tenho. Eu converso todos os dias com o Paulo, para a gente entender qual é a característica que a gente precisa trazer. Eu volto a falar de novo. Na apresentação eu falei, a gente não quer o nome, a gente quer características. E isso a gente tem claro hoje o que a gente quer, e a gente está monitorando o mercado em cima dessas características. Então, nós vamos ser bem pontuais, mas eu tenho certeza que esses atletas podem dar resultados e a gente continuar evoluindo. Para mim, a maior contratação nossa é o nosso dia a dia. a gente potencializar, como vem sendo feito, potencializando os jogadores no dia a dia. Não é garantia nenhuma que a gente contratar jogador da Série A jogando, ele chega aqui e vai dar resultado. Não é garantia. O nosso trabalho de dia a dia que potencializa, eu acho que o Botafogo está muito bem servido em relação a isso. E o mais importante para a gente é ter esse direcionamento, ter essa característica bem definida. E a gente já monitorou muitos atletas. Está muito inflacionado o mercado. A gente vai ter que ser bem criativo. E, com certeza, a gente vai trazer jogadores para dar um repertório melhor para o Paulo, para ter opções. E é o que a gente vem trabalhando em cima disso. Paulo, bom dia. Juliano, bom dia. Você tocou no ponto do orçamento. O Botafogo vai ter condições de trazer jogadores experimentados em Série B, mais experientes, ou vai nesse perfil em busca de apostas, como o Alexandre Jesus, por exemplo, que já está aí treinando? Qual é o perfil, ou os perfis dos atletas que o Botafogo tenta trazer agora nessa janela? E só voltando no Toró, para a gente tentar entender um pouco mais com detalhes, que parece que havia uma cláusula que o Botafogo não poderia renovar de novo o empréstimo. Essa negociação existe ainda? E se tem essa dúvida, por que ele foi inscrito, então, na Copa Paulista, já que ele tem poucos dias de contrato? Na verdade, a inscrição da Copa Paulista, pelo fato de jogadores, a gente precisava passar uma relação pelo regulamento, nós temos que ter, no mínimo, quatro jogadores da lista A em campo, então, a gente não tinha ainda, a gente tinha que passar essa relação antes do jogo, e a gente não sabia das baixas que a gente teria para o jogo de sábado. Então, por isso que ele foi inscrito, mas acabou nem indo. Como são 26 jogadores inscritos, e o nosso elenco é muito enxuto, nós não vamos ter problema em relação a isso. O interesse nosso é que ele permaneça, a gente está em conversas com o clube, de repente, ou estender o empréstimo, ou até de dele vir em definitivo para o Botafogo. Existe esse interesse nosso, mas a gente ainda está em negociação. Então, eu não posso, não tenho como te afirmar nada agora, porque, da parte do atleta, ele quer permanecer, ele já demonstrou isso para o clube dele, e eles, a princípio, mostraram interesse que ele continua. Então, eu estou aguardando eles nos responderem oficialmente, e aí fazer os trâmites para que ele continue, ou não. Mas a gente está trabalhando com as duas possibilidades, por isso que a gente está no mercado, e, se a gente não conseguir, com a permanência dele, a gente vai repor a altura. Na verdade, o perfil experiente que esteja jogando, é muito difícil, porque ninguém vai, principalmente os concorrentes, liberar jogador, e a gente não tem poder para isso, financeiro, para tirar ninguém de outro clube que está jogando. Então, nós estamos atrás mesmo das características e das oportunidades. O perfil é do jogador competitivo. É esse, para mim, é o perfil. Eu não... De verdade, a divisão, ela, para mim, não é uma verdade absoluta, mas, para mim, pouco importa se ele vem da série D, vem da série C, ou vem da série A. É pouco importa. Ele tem que ser competitivo, ter as características que a nossa forma de jogar exige. Então, a gente está atento a isso, está atento. Vai ter jogadores experientes, sim, mas não é um critério tão importante neste momento. Mas é voltar a dar opção para o Paulo e trazer qualidade para o elenco, para a gente potencializar esse elenco que está mostrando que é competitivo. Bom dia, Juliano. Marcos Andres, do Programa Giro Esportivo. Dentro desse perfil que vocês estão traçando, a gente percebeu, não na sua gestão, até na gestão anterior também, já há algum tempo, o Botafogo sempre traz algumas apostas de outros clubes para poder compor o elenco e tudo mais. Como é a sua visão com relação a essas apostas de outros clubes que chegam aqui e travam as próprias apostas do Botafogo? O Botafogo tem jogadores da base que frequentam constantemente o banco de reservas, frequentam os treinamentos, mas nunca têm oportunidades, nunca têm sequência. E sempre chega alguém e esse alguém sempre tem a preferência à frente dos jogadores do Botafogo. Por que isso? Por que o Botafogo dá oportunidades para jogadores de outros clubes e não prioriza os jogadores da casa? Por exemplo, o Tales. O jogador sub-20 está aí, tem uma boa performance no sub-20. Quando sobe o profissional, tira o menino do sub-20, fica no banco, não entra, frustra, e vê outros jogadores com menor potencial entrando e jogando. Perfeito. Às vezes, acontecem as duas coisas. Por você ter um elenco muito enxuto, às vezes você antecipa algumas situações de estar trazendo jogadores que não estão prontos ainda. Eu acho que, neste caso, a Copa Paulista é perfeita e ela nos vai dar essa oportunidade de ver, em uma competição profissional, se esse atleta já está mais maduro, já está mais pronto para estar enfrentando uma Série B. O Botafogo deu oportunidade e nós estamos aí com o João Costa, titular absoluto, menino oriundo da base. Isso já prova que oportunidades são dadas e que ele agarrou. E eu tenho certeza absoluta que o Botafogo vai colher muitos frutos com o João e mostra que o que você acabou de falar é um dos caminhos. Eu acho que deu oportunidade, ele agarrou e o Botafogo vai colher com ele. Mas eu, de verdade, acho que é um trabalho que eu acho que é a médio prazo. Eu acho que o Botafogo, não quero citar nomes, mas eu acho que tem bons e ótimos valores aqui. O Paulo está super atento nisso, super atento, e mostrou que ele não tem preocupação nenhuma de colocar para jogar. Já no caso do João, o William está aí, teve oportunidade, o Arthur treina conosco. mas eu não tenho dúvida nenhuma que, ao médio prazo, a gente vai ter mais jogadores oriundos da base na nossa equipe titular jogando, eu não tenho dúvida. Esses jogadores que vêm de clubes emprestados, no caso, vou citar o Alexandre, é um jogador que tem uma característica que nós não temos e já experimentado na divisão. Já tem minutagem boa na Série B, é um jogador que tem muito potencial, o elenco do Fluminense, ele é vasto de jogadores, muito inchado, por isso ele não está tendo as oportunidades lá, e eu acho que a gente também não pode abrir mão de ter um jogador só porque ele pertence a outro clube. Então, não vejo preocupação que ele esteja tirando espaço, não esse jogador, esse perfil, dos atletas aqui, não vejo como tirar espaço, não. E eu acho que a gente está dando essa oportunidade para os meninos da base, vai observar muito aí na Copa Paulista, e aqueles que tiverem realmente condições de estarem defendendo o profissional, a gente vai fazer questão, porque daí é um ativo do clube, e não faz nenhum sentido se a gente não utilizar os atletas da base. Juliano, bom dia. Eu queria saber como está a situação atual do CT da base, do Botafogo. Cara, aí eu vou passar, deixar para o Adalberto responder isso mais para frente, ainda não tenho muitos detalhes disso, mas eu, com certeza, ele está, ele está muito voltado em nos dar, e até aproveitar a oportunidade para agradecê-lo também, porque dá todas as condições para a gente estar fazendo o nosso dia a dia. Adalberto não mede esforço, tudo que é conversado e é pedido, ele nos atende, então, eu estou muito feliz mesmo pelo respaldo que ele nos dá, e eu tenho certeza que em breve o Botafogo vai estar com uma estrutura de clube de Série A, porque a gente a gente briga numa Série B e daqui um dia ou outro nós vamos estar numa Série A e a gente precisa ter uma estrutura para estar absorvendo atletas e competindo com estruturas maiores. Juliano, você citou aí a Copa Paulista, que é uma oportunidade para os jogadores que estão sendo aproveitados no profissional, também jogadores da base, para ganharem um pouco mais de experiência, eu também penso dessa forma, eu sempre fui a favor do Botafogo disputar o Campeonato Brasileiro e disputar a Copa Paulista, porque os clubes grandes você vê também disputando várias competições simultaneamente, e em relação à Copa Paulista, não só falando agora sobre dar experiência para jogadores, tanto da base como jogadores que precisam ser mais testados para o time profissional, para a Série B. A Copa Paulista é muito importante, vale uma vaga para a Copa do Brasil, temos um come-fogo pela frente, pelo que você viu contra o Monte Azul, existe a possibilidade de contratar jogadores específicos para a Copa Paulista, como que você está vendo essa competição em relação à vaga, ou não, é só uma competição para ganhar minutagem para atletas, seja da Série B ou da Copa Paulista? É difícil a gente fazer as duas coisas, contratar jogadores e dar oportunidade para os meninos que estão aqui. Então, a Copa Paulista, para mim, ela serve para a gente dar minutagem e ver esses atletas na base, dar minutagem para os atletas do profissional que não estão jogando, não estão jogando, estão jogando pouco, a gente não pode contratar ninguém nesse momento, a gente não trouxe nenhum jogador, todos os times da Copa Paulista montaram um elenco para a Copa Paulista, nós não, até o dia 10 de julho não podemos escrever nenhum jogador para jogar essa competição. seria uma incógnita mesmo o primeiro jogo, 70% deles eram dos meninos da base, os outros atletas que estão no elenco profissional jogaram, praticamente a gente não treinou para esse jogo, estão treinando com o elenco e foram para o jogo, mas a gente sabia disso, a gente sabia, não é desculpa para nada, não era o resultado que a gente esperava, mas a gente vai usar a competição para isso, pode chegar um momento que a gente vai com o G2, com o G3, com a equipe principal no jogo, o grande problema é que o nosso calendário ele é apertadíssimo, você imagina hoje, o jogo de sábado agora, com quantos jogadores a gente tem disponível para esse jogo de sábado, você imagina acontecer o fato com o Leandro, a gente colocasse outros jogadores e ainda perde mais jogadores para o jogo, então, não tem, o nosso calendário ele é desumano, a gente não pôde contratar, a gente está fazendo rodada a rodada, pensando jogo a jogo, a única maneira e aproveitar da vitrine para olhar os atletas da base, que a gente, acho que é importante isso, dar minutagem profissional para eles, para esse primeiro momento, é isso que a gente tem que tirar de proveito. Juliano, falando um pouquinho como porta-voz do torcedor, o nosso projeto ele caminha muito perto, a gente escuta muito o que o torcedor fala e pegando um pouco do que o Luiz Augusto tinha citado, quando a gente fala de perfil, quando a gente bate nessa tecla de pô, vai ter dinheiro para fazer investimento para um jogador mais tarimbado, um cara mais rodado na divisão, é muito por conta, por exemplo, da janela do ano passado, o Botafogo investiu em jogadores que a maioria vinha de um longo período de inatividade, o próprio Toró vinha de um período sem jogar na Grécia, o Ivonei chegou do Santos sem jogar também, o Luiz Felipe, que foi uma aposta que veio do futebol mineiro, o Botafogo, nesse momento, ele busca jogadores por perfil, isso foi uma coisa que você citou na sua chegada, e você tem essa expertise de trabalhos em times com orçamentos mais enxutos. Mas, o Botafogo trará jogadores que vêm jogando, que tem, pelo menos, não agora, pode ser que você traga um jogador que não esteja atuando agora, mas que vem de um histórico de ter um número, um volume de jogos maior, que foi mais ou menos o que o Botafogo fez na primeira janela desse ano, trazer jogadores que jogavam nos clubes onde estavam. de novo, vou falar, a gente está atrás da característica, vai ter jogadores, sim, com menos minutagem, isso, sem dúvida nenhuma, e a gente está atrás de peças também que estão jogando, estão com minutagem alta. Mas, o principal não é isso, o principal é a característica desse atleta que a gente enxerga que ele pode dar um resultado dentro da nossa forma de jogar. Se todos a gente conseguisse se estivesse com minutagem alta, seria ótimo, acho que mais fácil, mais rápido de adaptação, mas a gente sabe das dificuldades do mercado e a gente está atrás da oportunidade. O bom jogador a gente quer ter aqui. Para mim, não importa se ele está jogando, é como a gente falou no caso do Alexandre, ele não estava tendo oportunidades, a gente enxerga que ele possa dar um resultado. Outros também podem acontecer isso, tem jogadores que estão na Série A que não tem minutagem, ou estão indo para jogo, estão prontos e não estão titulares, porque senão não viriam, porque a equipe não liberaria, porque é atleta que está jogando. Mas tenho certeza que esses atletas que vierem vão dar conta e a gente vai potencializá-los. Juliano, sabendo que o calendário como você falou é desumano pela sequência de jogos e o Botafogo optou por trabalhar com o elenco mais enxudo, isso desde o começo do ano. Não foi um erro ter entrado agora também na Copa Paulista para complicar ainda mais esse calendário, para ficar mais difícil lidar com jogos a mais assim, porque diferente dos grandes, quando você tem outras competições, não é toda semana que tem jogo, aqui no caso do Botafogo vai ser isso com Série B e Copa Paulista. Sabendo disso, não foi um erro ter entrado na Copa Paulista e expor os jogadores a essa sequência? Então, depende da forma de você ver. Eu já não posso falar antes, porque eu já cheguei e já existia no calendário, mas é uma competição importante, dá vaga na Copa do Brasil, a única maneira do Botafogo estar na Copa do Brasil ano que vem é através da Copa Paulista hoje. Acho que a gente tem que pensar dia a dia, o elenco é enxuto realmente, não tem jeito, a gente tem o agravante da janela, do que outros os clubes não tem, nós não temos estrutura nem de campo de física ou de comissão técnica para montar em um outro time, não tem condições de fazer isso, eu acho que a gente tem que aproveitar para dar oportunidade sim para os meninos da base e para os jogadores que estão com menos minutagem na série B. volto a falar, vai chegar o momento que a gente vai ter que utilizar jogadores do G2 e G1, jogadores que estão jogando se a gente quer realmente ser competitivos, buscar o título, nós vamos ter que colocar, não tem como, e aí a janela pode ser importante para a gente nesse aspecto, mas eu eu não acho que a gente errou ou não, não acho que seja um erro, acho que a gente tem que ver por esse lado, eu acho que independente desse ano agora, acho que o Botafogo tem que aproveitar a Copa Paulista, porque eu acho que existe uma lacuna de sub-20 profissional e eu acho que a gente poderia ser calendário nosso, utilizar para dar mais rodagem para esses atletas e a gente tê-los com mais experiência ou poder avaliar de uma maneira mais real, porque é diferente, o 20 e o profissional são diferentes, então acho que dessa maneira, acho que sendo calendário e não uma obrigação, neste caso nosso aqui, ele é, porque a gente quer a vaga na Copa do Brasil através dela, nós temos que fazer um campeonato paulista bom, para que a gente consiga já essa vaga direta através do campeonato paulista e que a Copa Paulista seja calendário para a gente dar essa experiência para os atletas da base. Juliano, dois aspectos que eu gostaria que você também falasse, o Botafogo infelizmente tem sofrido contusões sérias, são contusões musculares que duas, três semanas estão de volta, sempre com uma longevidade de recuperação, o caso, por exemplo, de alguns jogadores que já estão com esses problemas. Se isso também vocês estão atentos, o porquê dessa sequência de contusões sérias que o Botafogo tem principalmente em ligamentos, é um fator que eu gostaria que você falasse, e com relação à Copa Paulista, ela também vai servir para avaliar jogadores que estão no elenco, você mesmo diz que o Botafogo dá todas as condições para os atletas. Eu acho que hoje, dentro aqui do futebol paulista, pagamento em dia, estrutura fantástica, melhores hotéis, hotel próprio, o Botafogo, acho que o jogador não pode reclamar de nada aqui, porque tudo é de nível A, certo? E, de repente, em campo, esses atletas não correspondem, não performam. E a gente vê jogadores que já estão há muito tempo no Botafogo não performando e continuam. Um exemplo, desculpe não falando da pessoa e sim do profissional, o João Maranini, jogou muito pouco e teve o contrato renovado por mais um ano. E, infelizmente, acabou sendo vítima de um lance capital que acabou complicando o Botafogo com o Monte Azul. primeiro sobre as lesões, se vocês estão atentos, e, segundo, se essa Copa Paulista vai servir também para isso, já que você dá tudo, por que não vem também a reciprocidade dos atletas? Perfeito. Referente à lesão, até, nosso departamento médico recupera muito bem, e o nosso departamento físico e fisiologia tem um cuidado enorme, o nosso índice e número de lesões musculares, que é onde a gente pode ter um controle, ele é baixíssimo. Nosso DM, ele é vazio em relação a isso, praticamente vazio. Tivemos muito pouco, então, eu acho que está de parabéns aqui. Em relação a essas, são traumas, são lesões articulares, o Robinho, infelizmente, joelho de novo, o Maciel foi joelho, agora teve o Barbosa com uma torção de joelho, é trauma, não tem o que se fazer, não dá para prever, não, não é o piso, não é nada, por exemplo, o Robinho foi uma pancada lateral, não tem essas lesões que a gente teve, sem culpa nenhuma, foi puro azar, puro azar, não tem, poderia acontecer com qualquer um, e infelizmente, a gente fica triste pelo caso do Robinho, que vinha já de um LCA, oito meses, nove meses fora, ficou um mês, e no outro joelho, ele cede de novo, então, é triste para ele, mas vai se recuperar, eu não tenho dúvida nenhuma, e tão breve. Mas, as preocupações nossas em relação a lesão, eram as lesões musculares, que a gente, praticamente, não tem, então, a gente tem um elenco curto, imagina, se estivesse com problemas musculares, com mais lesões, a gente, o Paulo não ia conseguir escalar time, de jeito nenhum, então, graças a Deus, a gente está indo bem nisso. E, a Copa Paulista, ela serve para isso mesmo, acho que a gente, o jogador, diga-se de passagem, nenhum atleta, todos, todos, estão em disposição para a Copa Paulista, nenhum deles se recusou, ou fez cara feia, querido, nenhum, tanto o Leandro, que estava com minutagem baixa, nos últimos três, quatro jogos, a gente quis, dar essa oportunidade para ele, o caso do Marinini, o caso do Tasso, o caso do Ericsson, o Carlos Manuel, e a gente não fez um bom jogo, essa é a verdade, e a gente está avaliando isso, essa competição serve para isso, eles têm que dar conta, não importa a competição, o local, com quem está jogando, eles têm que ser competitivos, aqui a gente, só existe uma maneira do Botafogo, conquistar coisas maiores, é competitividade, o segredo para mim, do que na mudança de chave, em resultados, do Campeonato Brasileiro, é o nível de competitividade, que essa equipe atingiu, eles se entregam demais, é só dessa maneira, eles são bons jogadores, todos sabem jogar, mas se eles não tiverem entrega, e isso eu não posso reclamar nada, esses caras são extremamente profissionais, e são dedicados, se entregam, são resilientes, hoje está formando um grupo de verdade, eles estão completamente fechados entre eles, muito se falou aqui, nos sete jogos, que tinha problemas de elenco, tinha problema comissão, nunca, eu estou 50 dias aqui, nunca vi nada nesse aspecto, nada, 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 eles estão, e essa força que eles estão criando, nós estamos vendo aí nos jogos, a entrega deles, e, graças a Deus, os resultados estão vindo, mas eu, eu não, essa, voltando à Copa Paulista, ela é para isso mesmo, a gente ver esses atletas, se tem realmente condições de estarem aqui no elenco do Botafogo. Juliano, você falou sobre o mercado estar inflacionado, e sobre ser criativo, eu queria saber de você, enquanto diretor, se você tem como característica ser parte ativa nesse mapeamento, ou se você deixa mais para o pessoal dar análise de desempenho, tendo em vista a situação que aconteceu, quando ainda não era você, no campeonato entre o Paulista e a Série B, de ter dois jogadores muito próximos, e aí, por questões ali de, por azar também, não deu certo, e aí parece que esse leque, ele era curto, só tinha aquelas opções. Então, se a sua característica está ali ativamente nesse mapeamento, para dentro dessa competição, que é esse mercado, essa janela agora do meio do ano, o Botafogo ter opções, para se de repente não der certo, algum jogador já ter um backup ali, e não perder a oportunidade. A gente tem um banco de dados de cento e poucos atletas, já muitos desses a gente já teve negativas, e alguns nós estamos negociando. Eu, diretamente ligado a isso, o Paulo também está nos ajudando em relação a isso, toda a comissão, ainda nós não temos um departamento de mercado, que nós vamos criar esse departamento, e eu não estava preocupado para essa janela, porque eu acho que o departamento de mercado, ele é mais, não é do dia para a noite também, acho que a gente tem que antecipar, então, a gente não ia antecipar nada em 50 dias. Então, a minha preocupação no departamento é para a próxima janela, sem ser essa, e isso nós vamos fazer, porque nós precisamos de gente, nós precisamos de estar olhando, de estar vendo jogos, e uma pessoa, duas, não é o suficiente, se a gente quer ser criativo e assertivo, nós precisamos de mais pessoas, e a gente vai fazer isso. E eu, hoje, diretamente ligado a isso, é a minha responsabilidade, sim, de forma alguma, qualquer atleta que vier para cá é com o meu consentimento, e minha responsabilidade, eu não... todos os atletas que estiverem aqui, eles... a comissão técnica vai ter conhecimento, não vai vir, chegar um atleta e falar assim, ah, o Paulo não conhece, vai ter conhecimento, e a gente discute muito, se vê material todos os dias, jogos inteiros, para a gente tentar ser o mais assertivo possível.